Música Ex-Combat no Campeonato Mundial de Júdia Esportivo Vamos conversar agora com a galera do Piauí Professor Fábio Carvalho, Isabel e Davi Quase que eu esqueço teu nome né Davi E aí Fábio, do Piauí, quem veio da sua galera aí? Aqui da nossa equipe somos nós três, estamos representando a 99 lá Isso, 99 Piauí, do Professor Teles Eu lutei ontem, não consegui meu objetivo né Perdi na segunda luta pro campeão da categoria Cada vez mais difícil que o Mundial Difícil, muito difícil tá A Isabel também já lutou hoje Também não foi muito feliz hoje A estreia dela na categoria adulta, ela vinha lutando só de juvenil Eu lembro que ela foi campeã mundial, teve um ano que você foi campeão e o outro foi em segundo lugar né Isso, isso E amanhã luta o Davi né, o Davi é a esperança amanhã né, na medalha, na faixa amarela né Davizinho amanhã eu não vou estar aqui Qual é a sua esperança? Primeira coisa, o que você achou? Você já tinha vindo aqui em São Paulo? Não O que você achou quando você olhou esse ginásio aqui grande, 13 áreas de tatame Achei muito legal aqui É? É o sonho né, tua ideia é fazer uma luta lá em cima né Isso Lá no palco né, chegar na final né Isso Tomara que dê certo, então o que te apoiou pra você vir aqui? Foi o meu treinador, minha mãe e meus patrocinadores Que é o Rebóquio, São Francisco, Mavelu e Keiko Esporte Então falou cara, boa sorte amanhã, parabéns aí, deixa eu falar com a Isabel aqui Que a Isabel, já conheço ela há alguns anos, foi campeã mundial Eu acho que foi no ano retrasado, ano passado você foi em segundo lugar né Campeão Pan-Americano, ano passado Ah, foi também né E aí você está estreando agora na categoria adulta Na categoria adulta É outro jogo né, aí já é mais divisa, com certeza Muito mais menina Oxi Hum, rapaz, antes eu tinha aqui três lutas Hoje eu ia ter seis, sete lutas Muito difícil Mas isso não quer dizer isso apenas é o início Foi difícil pra você e pra todo mundo né Mas aí agora na categoria adulta você tem um pessoalzinho que é mais velho Que já tem mais experiência também Com certeza, na hora que eu cheguei lá na concentração Eu vi as meninas assim Cara, não tem nenhuma conhecida Não tem nenhuma amiga minha aqui Mas é, é a guerra E é, vamos pra cima Você teve apoio esse ano pra vir aqui? Com certeza, agora sim o governo do estado está vendo o trabalho que o jiu-jitsu está desenvolvendo no estado E está com certeza ajudando Agradeço muito ao governador Wilson Martins por ter liberado as passagens, ter liberado uma verba pra nós se manter aqui Porque é muito difícil, porque é muito difícil os atletas saírem do Piauí pra vir pro estado onde... Tudo aqui é muito mais caro Muito mais caro Muito mais caro Estadia, alimentação Cara, nem se compara lá Aqui um hotel comum está aqui um hotel comum está dia 400 reais, aí você tem que pegar uma promoção O hotel mais barato aqui, 165 e um quarto duplo Pois é, nós pegamos, graças a Deus que quando nós chegamos tivemos apoio do professor Luciano, da 99 E ele nos colocou um hotel e deu tudo certo lá, graças a Deus Nós estamos lá agora e amanhã nós vamos embora após a vitória do campeão aí Beleza, então quem é o secretário de esporte lá? Secretário de esporte da... não Ah, foi o governador diretamente Foi o governador diretamente, foi o secretário de esporte na verdade A gente caminhou pro gabinete dele dois dias em seguida Eu, por exemplo, passei de 8 da manhã até 2 horas da tarde esperando ele Lembro o nome dele lá? Lembro, o Marco Aurélio, é o secretário da Fundesp A Fundação de Esporte do Estado É, Fundação de Esporte do Estado do Piauí Na verdade, assim, ele tem uma visão particular com uma equipe X lá no Estado Que é a Gracie Barra, onde ele treina, né? Então pra Gracie Barra lá ele ajuda com o passagem pro exterior, né? Com o patrocínio, ajuda tudo E quando a gente vai dar entrada no protocolo lá pedindo patrocínio Ele passa de dois dias sem pisar Que vergonha, como é que é o nome do governador lá mesmo? Wilson Martins, esse? Governador Wilson Martins Vamos dar uma reuniãozinha com o secretário aí pelo seguinte Secretário, esse dinheiro não é do senhor não Esse dinheiro é do povo E só existe uma Secretaria de Estado de Esporte ou uma fundação Porque a Constituição determina Tá lá, né? É obrigação do Estado fomentar o desporto e coisa e tal E esse dinheiro que recebe, que o Estado arrecada aí É do povo, não é pro secretário fazer o que ele quiser com o dinheiro É pra ele fomentar o desporto de uma forma imparcial Entendeu? De ele usar o conhecimento dele ali e distribuir Agora, eu gosto muito do pessoal da Gracie Barra Ele não tem nada a ver com isso Se o secretário puxa o saco da Gracie Barra Não é culpa da Gracie Barra Entendeu? Agora, eu acho feio, eu acho triste o secretário fazer isso aí Mas espero que o secretário repensa essa atitude aí Não vamos fazer isso mais não Porque a Nine-Nine é uma equipe que tem O pessoal luta com dificuldade e merece estar aqui Assim como a Gracie Barra merece estar aqui Como as outras equipes do P.O.I. merecem estar aqui Graças a Deus o governador Tem conselho, o Wilson Martins Interviu na Secretaria Recebeu dentro do gabinete de Estado É mesmo? Dentro do gabinete? Recebeu, recebeu Governador, eu sou seu fã É a primeira vez que eu escuto falar disso Recebeu, recebeu, tá? Todos do gabinete Todos do Palácio de Karnak lá no P.O.I. nos ajudou Desde o secretário ao governador Beleza, então A Dona Cita, secretária do governador, nos ajudou muito A Dona Francisca, da Secretaria de Administração Você tem uma ideia, Paulo? A Secretaria de Administração do Estado nos ajudou E a de esporte, não É uma pena que quando você tem uma eleição Alguns partidos ajudam o governo a ganhar E as secretarias são critérios políticos Eu não tenho nada contra o secretário Eu só acho que ele deveria rever isso aí Governador, muito obrigado por ter E deu certo O pessoal veio aqui É um campeonato difícil Representando o seu estado Eu faço questão de sempre falar com os atletas Independentemente de ganhar medalha ou não Porque todo mundo faz seu esforço aqui Apesar que eu borro Eu fiz mais de 70 entrevistas ontem aqui Hoje eu não sei nem quantas vezes eu já fiz Mas eu faço questão de atender Você sabe disso Então parabéns aí, governador Secretário, vamos rever a posição Que é muito feio Eu quero estar elogiando aqui o secretário também Parabéns aí, cara Obrigado por ter trazido a galera Não desistam Entendeu? E vamos lembrar Tudo bem O pessoal está fazendo manifestação Quebrando tudo Eu sou contra quebrar tudo E também Eu também não estou muito mais a favor de manifestação Já está bom Vamos trabalhar agora Agora, não vamos esquecer na eleição O nome de quem ajudou Quem é o governador que ajudou? Wilson Martins É isso aí Não vamos esquecer desse nome Eu não peço voto para ninguém não Mas o Wilson Martins está ajudando Então vamos lembrar dele Vamos ver qual é o partido dele Que é uma pessoa séria Está ajudando Então nós estamos aqui para falar Parabéns aí, tá? Manda lembrança lá Pessoal Parabéns aí Cara, pena que eu não vou estar aqui Para ver você amanhã Mas boa sorte aí Paulo Jesus Quer agradecer algum patrocinador? Agradecer a Rebox São Francisco A Pax União A Mafo Acesso Que me patrocina A Probiótica do Piauí também Através do seu Edson Que me patrocina E a Chiroi Que manda o Chiroi Beleza então Paulo Jesus Campeonato Mundial de Esportivo Aqui no Complexo do Ibirapuera, São Paulo O que é 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 Obrigado.